DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Nossa, que mina gostosa, e quando ela demonstra e pulando devagar Sensualista, perfeita e poderosa, e que mulher gostosa que não para de sentar Nossa, que mina gostosa, e quando ela demonstra e pulando devagar Sensualista, perfeita e poderosa, e que mulher gostosa que não para de sentar Ô, tu gosta de sentar devagarinho e dar bundada em mim, dar bundada em mim Ô, tu gosta de sentar devagarinho e dar bundada em mim, dar bundada em mim, mulher O tu gosta de sentar devagarinho E dá a bunda de mim, dá a bunda de mim Nossa, que mina gostosa E quando ela demonstra, rebolando devagar Sensualista, perfeita e poderosa E que mulher gostosa que não para de sentar Nossa, que mina gostosa E quando ela demonstra, rebolando devagar Sensualista, perfeita e poderosa E que mulher gostosa que não para de sentar O tu gosta de sentar devagarinho e dar bunda em mim Dá bunda em mim O tu gosta de sentar devagarinho e dar bunda em mim Dá bunda em mim, mulher O tu gosta de sentar devagarinho e dar bunda em mim Dá bunda em mim O tu gosta de sentar devagarinho e dar bunda em mim Que dá bom dar em mim, olha